Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquetti, co-editor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MUFOM no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. E neste quinto episódio da primeira temporada da série Projeto UFO, os investigadores da Força de Sérias Estados Unidos vão se deparar com alguns casos bem interessantes. Em um deles, piloto e copiloto pilotando um avião comercial ficam frente a frente com um OVNI, quase causando uma colisão. Em outro caso, um esquiador observa um estranho objeto em plena luz do dia. E no último caso, um senhor tenta atirar contra um OVNI, mas o tiro saiu pela colatra. Então, venham comigo que vocês vão assistir essa incrível, clássica e muito bem elaborada série Ufológica. Mas antes que a gente comece esse vídeo, o quinto episódio da primeira temporada da série Projeto UFO, você quer sempre saber quando tem uma estreia nova, um vídeo novo? É fácil, se tem quatro passos a serem feitos. O primeiro, se inscreva no canal. O segundo, marque um lembrete, o sininho. O terceiro, curta, curta todos os vídeos do canal. E por fim, comente, diga de onde você está teclando, faça uma pergunta, dê um oi. Dessa forma, o YouTube vai entender que você gosta de conteúdo, é uma contativa e sempre vai te avisar quando tiver um vídeo novo. É isso, espero que vocês gostem desse episódio. É bem interessante. Ezequiel viu a roda. Esta é a roda que ele disse ter visto. Este é um dos objetos voadores não identificados que certas pessoas dizem estar vendo agora. Serão eles prova de que estamos sendo visitados por civilizações de outras estrelas? Ou que serão eles? A Força Aérea dos Estados Unidos iniciou uma investigação dessas coisas estranhas em busca da verdade. O que vão ver agora é parte dessa busca de 20 anos. Projeto UFO Contatos imediatos Estrelando William Jordan E Cascais Way Incidente no Wyoming Uma distribuição World Vision Filmes do Brasil Versão brasileira Herbert Richards Barriga Dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aeroporto Internacional de Denver, no Colorado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Sim, ou podemos. Capitão Mason? Pois não. Eu sou o Jay Gatlin. Esse é o sargento Fitz, do Projeto Livro Azul. Gostei de sua vinda, senhoras. Foram liberados pelos diretores. Falam sim, por Charles Landman. Um homem muito nervoso. Eu também, sargento. Eu tenho dois filhos no colégio, uma hipoteca em seis acres, um pouco além de Salt Lake, uma boa esposa, e de repente me parece muito importante conservar um emprego para tudo isso no momento. Seus motivos são muito importantes. Mas não tão importantes que eu resolva mentir para o senhor. É verdade? Eu tenho um problema, major. Não sou medioso. Onde achamos o lugar mais reservado? Não é preciso isso, sargento. Senhor? Queria levar-nos a um certo lugar primeiro. Essa é a Peg Williams, minha aeromoça número um. Grave fratura no crânio. Aquela senhora é o copiloto? É, Brad Everett. Como vai, Everett? O médico acha cedo demais para dizer, comandante. Ainda está em coma. Estes são o major Gatlin, o sargento Fitz, do Livro Azul, Everett. Chamou-os apesar do que disse o Lundman? Como combinamos. Não é? Não. O que contou a eles? Nada. Como combinamos? Depois do acidente, não comentamos coisa alguma. Não tivemos tempo para nada, senão levar a emergência e lutar para aquele avião não cair. A primeira vez que nos referimos ao que aconteceu foi depois da aeronave estar em segurança em Stapleton. Assim que firmamos o avião, voltei para o compartimento dos passageiros. Por favor, permaneça em seus lugares. As pessoas feridas irão à equipe médica de bordo. Os que precisarem. Pegue. Pegue. Eu... Eu vi, eu vi... O que era aquilo? Eu não sei, Pegue. 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 O médico para cá. Doutor, por favor. Pegue. Como vai ela? Eu não sei ainda, mas vou ficar com ela. Está bem. É a ver. Operações quer que vá lá imediatamente. Não falamos sobre isso e não acho que devamos falar. Até que a Força Aérea nos ouça independentemente. Concorda? Concordo. Essa foi a última vez que vi ou falei com o Capitão Maison até hoje, aqui com vocês dois. Temos tido um cuidado especial para garantir isso, Major. Por favor, acredite. Está bem. Diremos que não colaboraram. Harry. Veja se encontra uma saleta vaga. Tem cópia de sua gravação? Temos, sim. Quando chegar ali na fala, Eve, baixo para a Dodd, está vendo? Sim. Sr. Everett. Ah, sim, sim. A companhia nos deu uma cópia da sua gravação em voo. Apertem os cintos e não fumem agora. Centro de Denver, Interamérica 54, câmbio. Eve, baixo para a 12. Viu? Está bem, Capitão. Vamos começar daqui. Eve, baixo para a 12. Viu? Pronto? Daqui, então. Estávamos a 18 mil metros quando atingimos a turbulência. Não como os sacolejos que às vezes nós sentimos. Foi uma lavagem, me entende? Liguei o sinal de cinturões e depois chamei Denver para checar o tráfego em Stapleton. Ele apontou para mim. É, baixo para a 12. Viu? Tinha a forma, sim, de... De um bumerangue. O objeto passou sobre o avião e... Mais turbulência. Perguntei ao Eve se fazia ideia do que fosse. Não. A coisa tem a forma de um bumerangue? Parecia que o avião ia despedaçar-se. Centro de Denver, é o 54. Acusa outro avião no nosso espaço aéreo. Interamérica 54. Contato de radar. Tráfego desconhecido. Distância de 2 quilômetros. Sem altitude. Velocidade calculada, 600. Média de aproximação, 1.200. Então perdemos todo o contato com o Denver. Mostre mais! A luz do indicador mostrava que a porta lateral não funcionava. Pensei que estava perto. Não. 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 A coisa passou por cima do lado de bom bordo de novo e foi um verdadeiro pandemônio. Se voltar, acabou-se. Rápido, vamos baixar para 3.000. Partiu então em uma incrível velocidade. Declaramos uma emergência em voo e baixamos o avião para 3.000 para podermos passar sem oxigênio e... ...trouxemos para Stapeton da melhor forma possível. Entrada de emergência, 24 horas. Foi depois disso que declaramos emergência em voo e lutamos para chegar ao aeroporto em Stapeton. Não observaram mais o OVNI depois disso? Não, graças a Deus. Ouvimos todos dois. O que acha? As histórias têm diferenças compreensíveis de interpretação, mas ambos dizem a mesma coisa. Ambos descrevendo a mesma experiência. Se foi um arranjo, estavam bem ensaiados. Bem, eu não sou lá um grande artista major, mas acho que está parecido. Já tem o do F? Não, senhor. Ainda não. Com o seu reconhecido conhecimento, capitão, diria que uma coisa dessas voaria? Nunca, major. Mas voou. Pronto. É o melhor que eu pude fazer. Eu acho que se aproxima. Como dizia um chinês major, um quadro vale 10 mil palavras. É, foi ótimo. O quê? Uma noite inteira de sono. Só porque a pesquisa escolotexia estava fechada ontem à noite. Deixa eu aproveitar, major. Pode não acontecer de novo. Sim, senhor. Está bem aqui. É para o major. Um telefonema. Foi transferido para o telefone da casa. Logo ali. Obrigado, hein? Gatlin. Sou sortuda. Te achei, não é? Libby. Quem pensava que fosse Mary Teller Moore? Há sempre a possibilidade. Só dentro do serviço, para vocês. Vamos ver, então. Ligou para nós, não foi? Tenho uma missão para vocês. Ah, é? Estamos nela. Me diga, nós contratamos pesquisas escolotexia ainda a vigora? Hum, deixa eu ver. Ainda. É, e assim que acabarem, peguem um avião e deem uma corrida a Medicina Ball. É urgente. E por que eu deveria ir a Medicina Ball em Wyoming? Um político de lá diz que quase fizeram churrasco dele e que foi um ovni. E já está dizendo que a força aérea está encobrindo. Naturalmente. Gastamos todo o nosso tempo encobrindo a coisa. É, numa noite fria na cama. Enfim, ele se chama Schaftner. Gat Schaftner. Você o encontra na prefeitura. Está bem. Iremos para lá assim que pudermos. Vá correndo, porque ele já telefonou para cá três vezes. Então não é tão ruim assim. Nos últimos trinta minutos. Adeus, Major. Do que se tratava? Harry devia se acostumar a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Já acostumei, Major. Já acostumei. Meu antigo sargento sempre dizia que uma labarista sempre se diverte na força aérea. É uma labarista? Sim, me divirto lá. Pesquisa Colotex. Laboratório de Física Atmosférica. O que tem ainda dentro desses desenhos? Boletins meteorológicos. Fitas com informações de voo, rotas de navegação tanto de rádio como de radar e fotos do interior do avião. Esse pedaço de metal vem com esse papel? Ah, uma janela de bombora do Estouroia. Aqui está um pedaço do encaixe. Hum. Tem uma foto da área danificada da janela? Apesar do incidente, possível falha estrutural? Esperamos que nos diga. E quantos passageiros? Todos entrevistados pela Comissão de Segurança de Voo. Funcionários de voo? Aeromoças? Uma delas ainda está em coma. As histórias da tripulação combinam com as do comandante e copiloto. Muito bem. Quando voltarem de Medicinibau, talvez tenha qualquer coisa. Hum, talvez. Seis letras com tanto significado. Quantos quilômetros para Medicinibau? 350, mais ou menos. Eu estava pensando... Ambos pertencemos à Força Aérea dos Estados Unidos. Eu acho que temos maior quilometragem no solo do que jamais teremos no ar. Ali está o nosso homem, perto do mercado. É isso mesmo, meus amigos. Eu vou excursionar pelo país para que todos possam ver. E não vou parar. Não quero parar. Enquanto o governo dos Estados Unidos da América não despertar e prestar atenção em nós. Sim, é isso mesmo. Todos temos preocupações. E essa é uma das principais. Onde estão eles quando navios espaciais e discos voadores atacam gente inocente? Onde estão eles quando precisamos de alguma coisa? E isso aqui é uma prova. Vejam bem. E ainda somos ignorados. Completamente ignorados. Mas acreditem em mim. Botem o Guns Shaftner no cargo e eu vou usar o poder que me deram. Eu vou usá-lo para tirar o tio Sam de sua pontrona macia e fazer o que ele se interesse por nós. Vamos mostrar preocupação quando acontecer uma coisa dessas, por favor. Preocupação pelos pequenos, como nós. Bem-vindos, saudades. Também são daqui? Não, senhor. Não somos. Então, estou de passagem. Projeto Livro Azul. Nos telefonou sobre a aparição de um homem. Aparecimento? Ele me viu muito antes que eu o visse e me atacou. Foi um puro e simples ataque traiçoeiro. Querem uma prova, não é? Veja só, está quase torrado. Podíamos ir a algum lugar e falar sobre isso? Podemos falar aqui mesmo. Toda essa gente sabe o que aconteceu. Eu quase fui queimado por aquele disco. Foi isso que aconteceu. Vejam vocês mesmos. Olha aí. Estão vendo? Olha a pintura. Está quase torrada. Nós queríamos comentar isso, senhor Shaftner, mas não em praça pública. Claro, claro. Eu quero falar com vocês também. Eu vou informar tudo direitinho. O país todo vai saber a verdade. Podem contar com isso. E por onde começamos? Nós gostaríamos que o senhor nos mostrasse a área onde o viu. Ótimo. Entre aí. Ora, o que é isso? O que está fazendo? Uma amostra da tinta. Simples rotina. É? Que tipo de rotina, hein? Pode provar o que disse que aconteceu? Aconteceu sim. Não vai adiantar nada me dizer que não. E depois eu tenho uma testemunha para depor que isto é verdade. Onde é que está a testemunha? Nós passamos por lá e o apanhamos na ida. Vocês ouvirão a verdade. Onde é que está a testemunha? O que é isso? Olá, Danny. Como vai, senhor Schaffer? Vem cá, rapaz. Vamos dar um passeio. Estou com os peritos militares que vão checar a nossa história. Está bem. Estou com os peritos militares que vão checar a nossa história. Estou com os peritos militares. Vamos lá. Este é o local exato. Foi aí mesmo que aconteceu o negócio todo. Ainda tivemos muita sorte de não fritar todo mundo, não foi, Danny? É, foi sim, senhor. Podem ver, foi fogo a berça. Vamos começar pelo princípio. Para que isso? Mais amostra? Sim, senhor. Por que você e eu não vamos até ali em cima? O major quer ouvir a história, não quer? Eu converso com você, Schaftner, enquanto o sargento Fitts conversa com ele. Tá bom, tá certo. Se é assim que você quer? Vamos ver, então, desde o começo. Há quanto tempo conhece o senhor Schaftner? Ah, três dias. Eu conheci no dia do caso. Foi mesmo? Vou à escola em Freedom, a quase dez quilômetros daqui. Volto pegando carona à noite. E foi ele quem me apanhou. E foi vindo para casa no carro dele que viram a aparição? Aparição? Moço, a coisa chegou tão perto que eu podia ter tocado. Conte-me tudo. Eu e esse menino, nós vínhamos correndo bem. Fazia uns vinte minutos que eu tinha apanhado ele em Freedom. Eu tinha sintonizado uma boa música do A.S. no rádio. Uma que eu gosto muito. E de repente o motor começou a bifar. Depois o rádio foi ficando ruim. Até que parou tudo. E foi aí que aconteceu. Aparição? 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 Amém. 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 Me dê minha árvore, não está na mala. O que é isso? Eles vão nos matar, rapaz. Vê-los, eles são amigos. E você acha que esse fogaré é sinal de amizade, hein? Você pode ir embora. Fuja se quiser. Eu vou me defender. Não vou deixar essa coisa me matar. E você conhece. Não vou deixar essa coisa me matar. Beleza. Amém. E lá se foi ele, girando como uma roda. Esperamos que um disco voe assim, mas ele... Ele não voava assim, ele ia rolando, igualzinho a um eixo. O que aconteceu depois que ele se foi? Eu tentei ligar o motor e ele funcionou direitinho, como se não tivesse sofrido nada. Você se lembra bem, eu lhe contei, o disco tinha feito o motor parar. Deixei o Danny na casa dele e fui para mim. Comunicou isso à polícia? Não, eu sei a quem comunicar assuntos como este. Esperei até o dia seguinte, liguei para vocês. E tive que fazer muita força para virem aqui. Esse rifle que lhe contei. Mostre-o, Sr. Schaffner. Aqui está. Será que podia nos emprestar por uns dias? Para quê? Mandamos para um laboratório. Vai receber logo de volta. Faça o seguinte, passem na minha casa dentro de uma hora. Rua Elmo 34. Eu quero tirar uma foto com esta arma antes de entregar para vocês. É uma identificação correta. Vocês sabem, não é? Sim, Sr. Olha só. Não serve para mais ninguém, a não ser que queira atirar nos pés. A propósito... Eu queria uma carta de confirmação da Força Aérea. Terá notícias nossas, Sr. Schaffner. Eu lhe garanto isso. Eu quero essa carta. Quero tudo por escrito, tá? Vai conosco para casa. Obrigado. Ele é um tipo, não é? Me contou tudo direito, não foi, Danny? Sim, Sr., contei tudo. Eu sei que contou ao Sargento Fitts, mas conte para mim mais uma vez no caminho, sim? Não acredita, não é? Para nós é uma questão de reunir as melhores provas que pudermos. Só queremos ter certeza disso. Queremos ter certeza de termos tudo direito. Eu não posso contar mais direito. É a pura verdade. Obrigado, hein? Tenha cuidado, faremos contato. A história do rapaz foi exata nas duas vezes. Quando me contou e quando contou ao senhor na vida pra cá. E de acordo com a do Schaffner? Muito bem, Royalmo 34. E depois o quê? Voltamos para Denver e para a Aerovia Interamérica. Pesquisas com a Aerovia Interamérica. Pesquisas com a Aerovia Interamérica. Pesquisas com a Aerovia Interamérica. Pilotos da Aerovia que dizem terem observado um produto de uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa. Uma observação. Eu vou tentar explicar a observação. Por favor, continue, doutor. Primeiro a tal nave e aquilo com que todo mundo parece concordar. A turbulência. Fato. A localização do avião, altitude e velocidade. Geralmente rumo leste, pouco acima de uma conhecida rota de jatos cuja média foi medida em 170 km. Fato 2. A turbulência que todos sentiram a margem da rota dos jatos aqui. O avião, aqui. Resultado. Típica e rápida turbulência de ondas curtas. Como em uma máquina de lavar. E quanto a própria aparição, doutor? Indaguei no centro de Denver e a atividade do radar, principalmente nessa rota de jatos, tem sido muito interessante. De que modo? Como uma série de falsos alvos de radar que são visíveis em várias localizações. Falsos. Contudo, eles são acusados na tela. Balões meteorológicos de grandes altitudes foram lançados, alguns em Minnesota e Novo México. Os cálculos indicam que um ou mais pode ter sido colhido pela rota dos aviões a jatos. Isso já aconteceu? Três vezes foram registradas. Bem, eis a teoria. O balão de grande altitude funciona mal e é sugado pela rota dos jatos. Quando isso acontece, o balão dobra-se assim em frente a sua ogiva e depois segue pela rota dos jatos por algum tempo. Dependendo da altitude, pode muito bem ter tomado a forma de um bomerangue. Então... Os pilotos dizem que viram luz e o objeto foi visto em ambos os lados do avião. A ogiva do balão leva luzes de navegação em uma configuração muito diferente das de um avião. Eu não posso explicar o objeto ter aparecido em ambos os lados do avião. A menos que os pilotos manobrassem seu avião para as várias altitudes sem perceber o que estavam fazendo na ânsia de escapar do objeto desconhecido. E a janela estourada, doutor? Submiti aquela moldura de metal a uma dúzia de testes. Não prova absolutamente nada. Se alguém me dissesse que uma maleta voadora tinha atingido a moldura de metal durante as manobras, diria que era possível que tivesse sido assim. Nós podemos checar mais. Mas se não pudermos achar nenhum tipo de objeto que estivesse voando solto na cabine... Podia ter estourado a janela. É possível. Podemos levar a teoria dos balões aos dois pilotos? Creio que é uma teoria sólida. E em qualquer hipótese, creio que Charles Landman também vai achar. O presidente da Interamérica? Ele tem telefonado requisitando nossa assistência. O que disse a ele, doutor? A verdade. Expliquei ao Sr. Landman que este laboratório tem um contrato com a Força Aérea. Não temos a liberdade de transmitir nenhuma informação referente a este assunto sem permissão específica da Força Aérea. Que informação exatamente ele pedia? Disse-me que falou com a meteorologia e que estava muito ansioso para determinar qualquer fenômeno aéreo ou do tempo. Chegou a dizer então que poderia convocar uma entrevista coletiva e esclarecer o caso todo. Eu lhe disse que não tinha informação para ele a esta altura. O senhor acha que se o Landman conseguir a informação que está pedindo, pode reconsiderar a demissão dos dois pilotos? Indicou que positivamente não se preocupava com o futuro dos pilotos. A aerovia estava em primeiro lugar. O Sr. Landman é um homem perturbado. Parece um bezerro num rancho de carneiros. Sei que os senhores estão a par do que estamos vendo. As minas abertas de ferro ao norte de Minnesota. É o lançamento de um balão de pesquisas para grandes altitudes. Não está querendo dizer que foi o que vimos lá. Não exatamente. Não assim nessa configuração, mas o balão funciona mal sugado para a rota de jados. Podia tomar a aparência de um boomerang voando. Principalmente se considerarmos o tipo incomum de luzes de navegação que ele leva. Imaginemos dessa maneira. O balão está em posição horizontal. O balão puxando a ogiva. Eu não aceito. Aceita, capitão. Major, um balão de grande altitude tem cerca de 150 metros de comprimento, incluindo a ogiva. Mas o objeto que vimos não pode ter mais de uns 50 metros lá fora. É apenas uma possibilidade. Sargento, tudo é uma possibilidade. Mas não é possível que isso seja o que vimos lá. Major, diga como essa coisa podia ter se aproximado de nós não uma, mas duas vezes com a velocidade em que íamos. Everett falando. Ah, que ótimo. Muito bom. Obrigado. Avisaram que Peggy já está fora de perigo. Ah, isso é ótimo. Nada como uma boa notícia para encerrar. Ah, Major, antes que saiam, o Heavy e eu sabemos que circulam bastante, caso saibam de alguma coisa como aviões de frete ou sei lá. Capitão, nem sempre o time em perigo perde. Estamos jogando em casa, mas a vantagem não é nossa. Tem um recado para mim? Tem. Um telefonema. E isto aqui foi entregue em mãos pelo motorista da Força Aérea. Obrigado. Temos uma entrevista com o Landmass 3. E uma no Wyoming, logo depois. Major, nem sempre uma boa teoria constitui uma positiva. Não, senhor, mas uma positiva nem sempre destrói uma boa. Esta informação foi submetida ao Mason e ao seu copilogo? Pois sim, senhor. E qual a opinião deles? Ou isso é privilégio da Força Aérea, como no caso da pesquisa Scolotex? Não, senhor. O capitão Mason e o copiloto Everett não acreditam que isso seja o objeto que viram. Aceito a teoria do balão, quer meus pilotos aceitem ou não. O que isso parece a vocês? Apreciamos a sua posição e em certo sentido talvez aprecie a nossa. Está muito bem. O que vocês pensam que aconteceu realmente? Não sabemos. E não saberemos nunca. Pois me digam, por que meus pilotos não podem agir assim? Por que tem que ser tão exageradamente positivo? Porque eles estavam lá em cima e nós não. E não se pode dizer a alguém que não viu uma coisa quando viu. Eu não estou querendo dizer a eles que não viram nada. Não, senhor. Está querendo dizer a eles que viram um balão de grande altitude. Nós tentamos dizer-lhe que era uma possibilidade também. Vocês transmitem essa teoria do balão aos noticiários ou sou eu? Se os noticiários indagarem, responderemos. E quando falar aos noticiários, não se esqueça que está pensando em seus pilotos. Entre eles, esses dois homens têm mais de 30 mil horas de voo, bom e seguro em seus diários. E se foi um balão que encontraram, foi preciso muita habilidade para se manter distante dele. Se não foi, podia estar com 57 ataúdes de passageiros em suas mãos. De onde tiraram a ideia de que eu ia despedi-los? O Wright Peterson nos deu alguma coisa? O senhor Shatner talvez tenha de quebrar uma ou duas promessas da campanha. Eu vou escrever ao Congresso dos Estados Unidos sobre isso. Não me interessa o que diz o laboratório. Ninguém me chama de mentiroso. Olhe para este rifle. Olhe só, olhe aqui este rifle. Está pensando que ficou assim porque eu quis, é? Não foi não, senhor, ouviu? Pode ter certeza. Eu vou conseguir que a força aérea não encubra isso. E, Peterson, esse seu garoto é um grande mentiroso, igualzinho a eles. Eu agora vou embora, mas vocês vão ouvir falar de mim, entenderam? Estava em casa quando falaram. Importa-se de repetir isso? Segundo os técnicos do nosso laboratório, foi usado um maçarico para queimar a pintura do capô do carro dele. Foram achados vestígios de gasolina comum, onde ele alegou que a nave espacial torrou a estrada e a área vizinha. E o rifle? Nosso laboratório captou claramente as marcas dos dentes de um torno de mão no cano do rifle, indicando que alguém o entortou de propósito. E não foi submetido a nenhum calor desde que saiu da fábrica. Como você se meteu nisso tudo, filho? Está bem. Vamos começar do princípio. Se preferir, por favor. Deixo de fora o princípio mesmo. Mas volto a ele depois, tá? Está bem. Muito bem. Eu voltava de carona de Freedom. O Sr. Shafter me apanhou. Começamos a falar sobre disco voadores. Contou-me que tinha visto uma nave espacial e... como ela queimou tudo. E como tentou atirar nela e entortou seu rifle e isso tudo. Ainda não vejo como se envolveu, filho. É, ele me perguntou se topava dizer. Há todos que tinha visto o que ele viu. Sabia que era um erro. Mas tinha um motivo. Que motivo? Não pensava que alguém acreditasse em mim também. Quer dizer em relação à história do Shaftner? Não, senhor. A minha. Vi uma aparição. Verdadeira. Eu vi um disco voador. Você mentiu quanto ao caso de Shaftner. Como saberemos se não mente agora? Eu acho que não sabe. Mas eu não minto. Conte o que você viu. Eu vi uma máquina enorme. Devia ter uns 60 metros. Parecia o quê? Parecia um bumerangue. Minha! ам! Porraporada! Bebby! Porque, eu veni agora voscych sanãos para amarão. Continua a se mostrar disseram se abraas. Segura alas pessoas segbatas. Oi! instructores! Ali! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL